A Mobiliê conseguiu uma parceria com o fabricante, negociou preço e tem aí uma condição especial pra você deixar sua casa bonita, conjuntos estofados. Eles tem também estantes, peças decorativas, gente, é pra comprar agora, hein? Aproveitar também a semana de carnaval, vai tá aberto? Exatamente. Só terça-feira fecha, tá certo? Preços imbatíveis. E preço bom, quatro vezes, eles estão dividindo. Olha só, esse estofado é uma belezinha e sai muito. Ganha as quatro almofadinhas de brinde. E quanto sai esse estofado? Em Camurça, o tecido, quatro pagamentos de R$ 167. Olha o preço da Mobiliê, gente. Com qualidade. Garantia também. Eles estão com essa parceria com o fabricante, então ficou mais fácil. E assistência técnica permanente, isso é muito importante. Agora aqui, ó, pra você que tá procurando um rack com um precinho bom, esse aqui, rack com módulos, né? Exatamente, você pode comprar separado também. Ele completo tá saindo cinco pagamentos de R$ 115. Cinco pagamentos de R$ 115? As três peças. Mogno, né? Tem mogno. Agora, olha esse estofado aqui, que belezinha, gente. Pra um ambiente mais moderno, né? Você que tem uma sala pequena, esse aqui vai muito bem. Com um pezinho claro, o preço na promoção sai por quanto? Sai quatro pagamentos de R$ 209. Quatro de R$ 209. Posso escolher outro tecido aqui? Pode. Olha, gente, que bom, né? Tem opções aqui na Mobiliê. Agora, aquela estante, olha que precinho que eles estão fazendo. Tem as duas portas de vidro, né? Você pode fazer um bazinho. Essa estante de mogno na promoção sai por quanto? Cinco pagamentos de R$ 170. Cinco de R$ 170. Olha o tamanho da estante. Importante. Pronta entrega. Pronta entrega. Mogno essa aqui? Em mogno. Tem também, olha, promoção na Marfim ou não? Ou é outro preço? Também na Marfim, mesmo preço. Ah, que bom. Então aproveite pra deixar a casa bonita mesmo com a Mobiliê. Em segunda a sábado, das 10h às 22h e domingo, das 14h às 19h, tá certo? Inclusive no Carnaval. Terça-feira só que fecha, gente. Lá, Senta e Loja, 328, terceiro piso, telefone, hein, César? 6950 2085. Mobiliê, sua casa vai ficar bonita, você vai pagar um preço justo e com essa parceria ficou melhor ainda. Aproveite.